Tô fazendo de tudo pra te esquecer Tô virando meu mundo de ponta cabeça Quem sabe assim consiga não mais pensar em você Até minhas lágrimas já não existem mais Decidi que eu devo seguir pra voltar a ter paz Vou seguir essa nova estrada Sem saber onde isso vai dar Melhor assim É melhor que ficar por aqui a me machucar Vou na certeza que em pensamento Você sempre estará presente Minha cabeça não vai te querer Porém meu coração ainda mente Vou na certeza que em pensamento Você sempre estará presente Minha cabeça não vai te querer Porém meu coração ainda mente Música Ainda sigo vivo Autor Roberto Logan